Lajeado Lobo 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 Que orgulham a nossa nação Este honra com força e coragem Magia do lobo do meu Maranhão Magia do lobo, terra querida Magia do lobo do meu coração Tuas riquezas te elevam a glória Guardo no peito, teu forte pendão Mas riquezas te elevam a glória Magia do lobo do meu peito, teu forte pendão